Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. E hoje a gente vai resolver um outro exercício diário, também bem interessante e simples. É um exercício onde você tem um quadrado, pode ser um quadrado unitário, um quadrado qualquer, e você liga do D até o ponto médio de AB e do A até o ponto médio de BC. Com isso você montou esse quadriláterozinho que está aqui. Esse quadrilátero é legal, dá uns encaixes interessantes e tal, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, a que fração da área do quadrado corresponde à área desse quadrilátero que eu tenho ali? E na verdade, eu tenho um monte de maneiras diferentes de resolver esse exercício, mas aqui aparece uma figura, uma figura que vai ser muito interessante para a gente. Quer dizer, ela vai ser interessante porque ela aparece em um monte de exercícios, tá? Assim, como eu falei, eu posso resolver esses exercícios de muitas maneiras diferentes, mas eu vou aproveitar o fato de eu ter um triângulo, um triângulo qualquer aqui, e uma linha que não é paralela a nenhum dos lados do triângulo, tá? E que nesse caso corta dois dos lados do triângulo. E se eu, claro, se eu prolongar, corta também o prolongamento do terceiro lado, tá? Eu quero usar uma propriedade porque, assim, se você olhar as outras aulas de área, a aula de área anterior, eu tenho um... Eu usei uma propriedade no exercício da aula passada, tá? Que resolve isso daqui de imediato, tá? Essa área vai ser um quarto da área do quadrado, a gente vai falar isso depois. E aí, basta você dizer que a área desse triângulo sobre a área do triângulo todo vai ser esse tamanho sobre tudo, esse tamanho sobre tudo. Aqui é ponto médio, então esse sobre esse é fácil. O problema vai ser encontrar a razão entre esses dois, tá? Que, pra essa figura, como eu falei, ela tem muitas propriedades interessantes, então vai ser fácil de eu conseguir encontrar. Mas quando eu estiver num caso, assim, mais geral, e eu quiser encontrar razão entre pedaços aqui do meu triângulo, tá? Eu posso conseguir resolver isso com semelhanças e muita criatividade, tá? Ou então eu posso me aproveitar de um teorema bem interessante, mais ou menos desconhecido do ensino regular, que é o teorema de Menelau. E hoje a gente vai ver, antes de resolver esse exercício, eu vou falar do teorema de Menelau e depois a gente vai usar ali pra ver como eu posso usar ele naquele caso e resolver o exercício, tá bom? Então vamos dar uma olhada no teorema de Menelau. Primeiro, a figura. A figura é essa daqui, tá? Eu tenho um triângulo, aí os vértices do triângulo eu coloquei aqui com giz azul, tá? E uma reta, uma reta que não é paralela a nenhum dos lados do triângulo. É isso que é importante. Pra facilitar a nossa vida aqui, eu tô colocando essa reta passando por pelo menos dois lados aqui e cortando o prolongamento do terceiro lado, tá? Nos pontos P, Q e R que eu tô colocando em outra cor aqui, em laranja. Tá? O que o teorema de Menelau diz? Bom, a história é que o teorema de Menelau tem três produtos, tá? Melhor, dois produtos, né? Com três fatores. E esse produto é igual a um. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou chamar de ponto os pontos que eu pintei de laranja. Tá? E vou chamar de vértice os vértices do triângulo. Os pontos são os pontos de laranja, os vértices são os vértices do triângulo. O teorema de Menelau diz o seguinte. Se eu escolher um ponto qualquer, ou seja, um dos pontos aqui, eu vou escolher, por exemplo, o ponto Q. Tá? Vou escolher o Q. Então, do ponto Q, eu posso ir pra dois vértices. E aí eu escolho pra que vértice eu posso ir? Eu posso ir pro A ou pro B. Tá? Então, eu vou colocar o A em cima e o B embaixo. Tá bom? Essa letrinha, esse vértice que eu coloquei aqui, eu vou trazer pra essa próxima fração. Ou seja, aqui tá o B. Pro vértice B. De que ponto eu posso vir pro vértice B? Do Q, que eu já vim, e do P. Agora, desse P, eu posso vir pro B e para o C. Então, fica PB sobre PC. Aqui. Parei aqui. Esse C, eu coloco aqui em cima. Tá? E, bom, pra chegar no vértice C, eu posso ter vindo do ponto P ou do ponto R. Do ponto P, eu já vim na fração anterior. Então, agora eu tô no R. R C sobre R A. R C sobre R A. Esse produto é igual a 1. É isso que a gente vai provar. Tá legal? Você sabe que você não errou nada, se quando você chegar aqui no final, você usar o mesmo vértice que você usou aqui no começo. Então, veio aqui no A, o finalzinho tem que ser no A também. Tá legal? Então, isso é uma maneira de você usar esse teorema, independente das letras. Você pode escolher a letra que você quiser e começar da letra do ponto que você quiser, e sempre vai funcionar. Tá certo? Agora, vamos mostrar que esse teorema realmente funciona. E, pra provar que ele funciona, eu vou fazer o seguinte. De cada um dos vértices do triângulo, eu vou traçar a perpendicular até essa reta que contém os pontos P, Q e R que eu coloquei ali. Tá? Então, eu vou traçar uma perpendicular aqui, vou chamar esse tamanho aqui de H1. Vou traçar uma perpendicular aqui, vou chamar esse tamanho aqui de H2. E vou traçar uma perpendicular aqui, e chamar ele H3. Tá bom? Agora, eu vou fazer semelhanças de triângulo. Bom, eu vou começar fazendo a semelhança do triângulo, desse triângulo verde pequenininho aqui, pra esse triângulo verde que eu coloquei aqui. E eu vou fazer a semelhança igualando a razão entre as hipotenusas e a razão entre os catetos. Tá? Fazer assim, ó. QA sobre QB, que é a razão entre as hipotenusas, hipotenusa desse triângulo sobre a hipotenusa desse triângulo, vai ser igual a esse cateto H2 sobre esse cateto H1. Tá bom? Agora, eu vou fazer a semelhança desse triângulo aqui, desse triângulo, pra esse triângulo todo. pro triângulo até aqui, que também é retângulo. Tá? Eu vou dizer que é a razão entre as hipotenusas. E aí, agora, eu vou escolher bem, né? Já vou dizer o que que significa escolher bem. Vou fazer PB sobre PC. A razão entre as hipotenusas, tá? Vai ser igual a razão entre os catetos. H1 sobre H3. Tá bom? Vamos ver mais uma semelhança. Agora, usar esse marrom aqui, ó. Fazer a razão desse triângulo pra esse triângulo aqui. Hipotenusa RC sobre a hipotenusa RA igual a cateto H3 sobre cateto H2. Tá? Se você fizer o produto dessas três igualdades, dá isso que eu coloquei aqui. Tá? E olhando pro outro lado, o produto dessas três frações aqui, em cada fração eu tenho um H aparecendo em cima e o mesmo H aparecendo embaixo. Ou seja, eu vou cancelar todos os Hs. Então, vai ficar H2 sobre H2 cancela, H1 sobre H1 cancela, e H3 sobre H3 cancela. ou seja, o produto do lado de lá é igual a 1, como está escrito ali no nosso teorema. Tá bom? E aí, eu posso usar... O que eu queria dizer quando eu disse que eu escolhi bem? Eu escolhi pra que o H1 aparecesse uma vez em cima, outra vez embaixo. Uma vez em cima, outra vez embaixo. E é por isso que funciona esse jeito aqui de decorar a fórmula do Teorano Menelau. Tá? Essa decoreba, entre aspas aqui, ela vem da própria demonstração. Na demonstração, eu busco deixar isso desse jeito e aí, portanto, vale a pena você saber a demonstração e saber também como é que você pode usar isso num triângulo qualquer. Então, agora você tem aí mais uma ferramenta bastante poderosa aí na sua caixinha de ferramentas pra resolver problemas de geometria. E eu vou usar, então, esse problema pra resolver, mas não pra resolver o problema que eu propus no começo da aula. mas não agora, na próxima aula a gente resolve. Tá? Até a próxima.